Olá pessoal, estamos aqui de volta com a nossa série Vamos Jogar, com a nossa companhia que está no Kids. E nós tínhamos acabado de liberar o Egito, a nova facção aliada aqui. E tem um certo plano meio mirabolante aqui, que pode não ser lá um dos planos mais honrados, mas vamos ver o que dá. Bom, em primeiro lugar, a gente terminou uma batalha aqui, precisamos descansar, vamos pegar um lugar adequado. Acho que aqui está bom. Acampar, a gente vai recuperar bastante ali, como eu disse, território aliado, mais acampamento. Fora aquela habilidade que a gente já pegou, mais 3% de recuperação. E vamos ver se a gente pode construir mais alguma coisa de útil. Isso aqui dá exércitos, mais cavalaria, tem os arqueiros de chão, cavalaria aqui que a gente não tem, não tem acesso ainda. Será que dá, mas é caro hein, a gente tem ali 5 mil, eu vou gastar 3% nisso aqui. Isso aqui aumenta a integridade. E melhora as nossas unidades. Talvez pegue isso aqui mesmo, hein. Uma boa pedida aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer na outra ordem. Olha, eles tem quase 6. Com 6, já daria pra... Acho que é 6 que vai custar. Isso, 6 growth, né, crescimento. Com 6 a gente pode fazer uma terceira horda. Então talvez valha a pena a gente guardar, porque com uma terceira horda, seriam 3 hordas crescendo. Então todo o crescimento que a gente está ganhando aumentaria em 50%. Isso é uma boa vantagem. Bom, vamos segurar um pouco os gastos então. E... Vamos ver. Quanto movimento você teria que ser andado? Ah, mas se tirar a gente lá não... Vamos aquietar um pouco, vai. Tá bom, vai. Não, não, vamos aquietar mesmo. Se eu mandar transferir a unidade de uma pra outra, pode gastar um pouco de movimento. E uma das hordas pode não poder acampar. Vamos primeiro acampar aqui. Já que nós não temos nenhum lanceiro aqui pra... Combater cavalaria. Não custa nada demais. Treinar com essa horda mesmo. Eu queria treinar com a outra, mas... Que a outra tem acesso a mais unidade, né, como vocês podem ver aqui. Mas... Tudo bem. Aqui está 20 no limite, tá. Vamos ver como está a situação diplomática. Sassanides melhorando. Lá com eles, como são? São os vassalas, né, Puppets... Não, não, isso aqui não. Não, são Puppet States do Sassanides, Sassanides. Sim. De ideia aqui nos aliados. Provavelmente eles só estão ali pra encher ninguém, se lembrar. Pra... Botar um obstáculo ali pra... Caso Roma queira vir atrás da gente, pelo menos primeiro eles vão atrás deles. Ok, é isso aí. Vamos lá. Uma coisa que a gente tem que se preocupar um pouco é que os romanos, eles têm um vassalo um pouco pro sul daqui. Esse vassalo, apesar dele ser pequeno, ele ainda pode mandar um exército completo aqui pra encher nosso saco. E nessa situação atual, a gente não tá em condições de lutar muito... Com um exército muito grande, né. É melhor a gente descansar um pouco aqui e enterrar as aliadas. Bom, a gente vai ter que fazer um plano aqui que talvez não seja ali muito legal com nossos aliados. Vamos ver se vai dar pra fazer nesse turn. Ainda não dá, eles têm aqui dois exércitos. Acho que eles estão reunindo ali umas tropas. Bom, vamos revelar o plano. É melhor ter puppet states, tipo vassalos, do que ter aliados. Porque os puppet states, eles são... Bom, não são necessariamente mais leais, mas eles pagam tributo pra você. Então, quanto mais eles crescerem, mais você recebe dinheiro. E dinheiro todo mundo quer, né. Então, qual que é o plano? Eles são nossos aliados. Então, a partir do momento que eles pegarem esse exército pra tentar atacar ou dominar qualquer cidade romana vizinha, nós voltaríamos ali por trás e atacaríamos a cidade principal deles, não pra saquear nem nada, mas pra subjugar eles, quebrando a aliança mesmo. Vai ser traição mesmo. E isso vai ter repercussões diplomáticas, né. A gente tem aqui a nossa... Enquanto as outras nações confiam na gente, né. Quando a gente fizer isso, ninguém mais vai confiar. Então, quem tá meio com o pé atrás da gente vai tá inclinado a querer declarar ganhar a gente. Declarar... Pedir tratados, tipo pacto de não agressão, aliança, vai ser muito mais difícil. Mas essa reputação tende a sumir com o tempo. Já que a gente tá no começo do jogo, talvez seja possível a gente sobreviver ali o back dessa decisão e se a gente cultivar esse top state que a gente fazer, deixar ele grande, vai ser uma boa adição pro jogo mais pra frente. Mas, por enquanto, vai dificultar ainda mais nossa vida, né. Mas, vamos lá, a gente tem que pensar um pouquinho mais pra frente, né. Não pode ser tudo só no agora, no aqui e agora. Vamos lá. Bom, a gente tem um alvo aqui que a gente pode tacar, essa cidade romana pra baixo. Parte de que... Egito... É a região egípcia aqui. Eu acho que seria mais vantajoso se essa terra aqui tivesse nas mãos dos nossos aviados, né. Mas, só se eu atacar pra lá. Uma boa ideia, porque se eu atacar pra cá, e destruir essas cidades, talvez ele ataque pra baixo. E, com isso, ele gera um conflito com o vassalo ali no top state. Acho que é client state, por isso, mano. E eles vão fazer ali uma frente de defesa e vão ficar guerreando e fraquecendo o nosso futuro inimigo. Ok, então. Vamos atacar ali. Dá pra alcançar ali? Não, não dá. Então, vamos andar de uma forma um pouco mais conservadora aqui. Não dá pra chegar ali. Você consegue? Não, nem sei bem. Queria deixar uma de cada lado da fronteira. Pra não ter aquela penalidade de rivalidade. Mas, infelizmente, acho que ele não alcança. É meio arriscado. Quer dizer, fica ali bem na tala, né. Mas, provavelmente, vai ficar um tiquinho abaixo e não vai permitir que eu acampo no próximo turno. Não, não é pra juntar, não. Olha esse tiquinho aqui. Acampando. Ó, a gente vai fazer esse upgrade aqui. O que ele faz? Dá mais 450 de dinheiro por turno. Dá um bom aumento. Aumenta crescimento. Também é válido. Consome um pouco de comida. Bom, se a gente continuar lutando, não vai ser um problema. Eu tiro a penalidade de imposto. Pode ser um bom investimento. Mas vai torrar todo o nosso dinheiro. Não, não. Vamos aumentar isso aqui, que aumenta a integridade da hora. A integridade também tá no máximo. Ela vai diminuir por turno. Ou a gente guarda também. E faz uma construção aqui com 5 crescimento growth. Vamos guardar. Você já pode criar outra horda. Quem é que vai ser o novo líder? Quem é que é o político que tava ali? Castelã. Não, não é Castelã. Zammir. Zammir e Kaliçá. Bom, o Kaliçá tá nessa horda. Então, seria o Zammir. Zammir, 20 anos. Ou seja, se a gente investir nele agora, o investimento provavelmente vai durar bastante. Meio cruel da gente falar assim, das pessoas mais velhas. Mas, esse jogo aqui, a estratégia é a única coisa que conta. Ok, vai. Terceira horda. Ele ainda não pode acampar, porque ele acabou de ser criado. Ele não tem movimento. Como vocês podem ver, as novas hordas não tem nada. Só tem a construção principal. E a partir daí, a gente vai ter que construir tudo no começo. Outro detalhe. Ele não está recebendo aquele bônus de crescimento que as outras hordas estão. Ele vai aumentar só mais 3. Se você comparar aqui. Aumentar 15. Por quê? Por causa do bônus das nossas vitórias. Então, a gente precisa vencer um pouco de batalhas aqui. Para inspirar o crescimento da nossa rebelião. E esse crescimento vai afetar todas as hordas existentes. Ou seja, esse aqui também vai começar a receber. Então, vamos lá. Tudo em horda. Acho que... Vou fazer mais uns lanceiros. Ok. A rivalidade no próximo turno vai gastar um pouco da nossa comida. Um pouco é uma maneira generosa de dizer. Vai gastar bastante da nossa comida. Além disso, a gente vai também ter penalidade para o dinheiro. O encanto. É. Faz parte. Bom, os romanos estão subindo. Provavelmente estão lá lutando com os sassães. Que devem estar debulhando eles. Tomara que eles estejam nisso. E é isso aí. Esses turnos. Opa. Um filho não legítimo. Ok. Ah. Tributo. Alguém veio para a nossa corte. Trazendo tributo para melhorar as relações. Ok. Vamos ver. Política. Yasil. Traz um tributo do meu povo. Vai saber quem é esse meu povo. Ele não fala. Mas... Tá bom. Vamos aceitar o tributo. Seja lá de quem for. É um tributo. Tá vendo que eles estão morrendo ali. Eles estão com fome. Eles não tem fazendas ali. Então é bom você se mexer logo, Egito. Tacar esses caras aqui. Para pegar umas fazendas aí. Para não girar um pouco comigo. Ok. Você move um pouco aqui para frente. Fazer uma troca aqui de unidades. Troca? Será que eu troco? Então pega os caras assim. Camisa que não custa nada. Vou lancer aqui. Opa. E... Não, não. Sena, sena, sena. Pode mandar esses... Esses dois aqui para... Para a outra ordem. Ele tem alguns figueiros ali para defender... As unidades dele caso aconteça alguma coisa. E vamos partir para a ofensiva. Que era um pouco de mais influência no nosso líder. Então o líder vai liderar. Continua lutando. Você chega mais aqui para ganhar um pouco de experiência. Você também chega mais só para ganhar um pouco de experiência. Não precisa lutar, né? Não precisa lutar, né? São um naviozinho ali. Quatro caras. Poderir cinco pulos nossos. Poder morrer cinco pulos de pessoas. Não é o fim do mundo. Liberar. Poder liberar mais uma facção da África. Né? Ele tem uma missão de destruir Roma. Então saquei isso aqui. E você... Você... Sai da frente. E acampa. Você... Vai para cima. E... Destrói tudo. Você que está ali. Derpano. Eu estou com medo de deixar ele sozinho, cara. Se a gente deixar perto dos aliados, talvez seja seguro, né? Quero diminuir essa penalidade de rivalidade. Olha, menos 90 de comida. Que a rivalidade aumenta, né? Com cada horda no nosso território. E além de aumentar, cada uma delas vai ter esse valor aumentado. Então fica muito pesado. Olha. Olha quando estamos perdendo dinheiro aqui, né? Então... Faz o acampamento ali. Ele começa com quatro de crescimento. E agora... Está crescendo pra caralho por causa da nossa vitória. Beleza. Indústria. Sim, dinheiro. Talvez essa aqui seja uma horda econômica que a gente tenha feito, né? Pra... Deixar eles atrás ali das linhas inimigas. Não. Quer dizer, na frente das linhas inimigas. Não. Atrás das linhas aliadas. Só girando dinheiro. Vamos ver. A gente subiu o nível. Pode pegar aqui. Integridade. Menos corrupção. Não é importante pra gente agora. Aumentar aqui. Um bônus pra infantaria. Cavalaria que a gente está usando bastante. Mais um bônus. Ok. Vamos ver se a gente pode pegar aqui um personagem melhor. Mais autoridade seria legal, né? Recrutamento mais barato ou não? Só pra quem está de longe. Moral mais 15 contra romanos. A gente lupa só contra romano? Perfeito. Menos manutenção pra infantaria? Tudo bem. A gente precisa de dinheiro mesmo. O que é isso que faz? Moral quando a gente está reforçando. Normalmente a gente lidera. Então a gente raramente está reforçando. Então... Mais armadura pro nosso comandante? Tudo bem, né? Pesquisa terminou ali. Então vamos pesquisar isso aqui. Quando a gente termina todo esse quadro de uma vez. A gente ganha o bônus que está escrito aqui embaixo. Nesse caso a gente vai ganhar mais 3 de crescimento pra todas as hordas. E mais um de ordem pública. Ordem pública só é importante pra cidade. Não pra hordas. Então é um bônus que vai ser importante mais pra frente. Ok. Um seringa aqui. Ah, ele pode construir mais um, né? Um detalhe que eu esqueci de explicar. É que a primeira construção custa 1 de crescimento. Ele tinha 4, agora tem 3. A segunda vai custar 2. A terceira vai custar 3. E por assim vai. Ou seja, quanto mais desenvolvida a horda, mais vai gastar pra você fazê-la crescer. Bom, esse aqui também é dinheiro por comércio. Com esses dois aqui vai ser mais 600 de dinheiro. Vai ser um aumento significativo ali. Interessante. Uma coisa que a gente pode fazer, ó. Ele tem 45 de integridade. E normalmente ele cai. Ele só não está caindo agora porque a gente acabou de ganhar uma batalha. O que a gente pode fazer? Pode vir aqui, ó. No menu do exército. E decimar. Ou seja, a gente tira os palitinhos. E um décimo dos nossos soldados do exército todo vão morrer só pra manter a disciplina. Um negócio cruel, bárbara. Mas, mantém a disciplina. Então, tudo bem. Ok. Provenção, vamos ver como está a nossa diplomacia. O Sassani já começou a negociar da gente. Será que a gente consegue um tratado de não agressão? Moderado. Vamos ver se ele aceita. Agora a gente está muito mais seguro aqui. A maior ameaça praticamente do jogo é um tratado de não agressão com a gente. E um detalhe interessante da diplomacia, por exemplo. Eu fiz um tratado com os Sassanis aqui. Os Sassanis, sei lá. Vamos chamar de Sassanis. Fiz um tratado de não agressão com eles. Ou seja, eles vão gostar ainda mais de mim. Porque nós temos um acordo. Ok? Ok. Mas o que isso significa? Bom, já que eles gostam mais de mim, então qualquer pessoa que esteja lutando comigo, eles vão gostar ainda menos. Em compensação, o contrário também é válido. Por exemplo, quando eles começaram a gostar muito pouco de Roma, quando eles declararam guerra, qualquer ação que eu fiz contra Roma começou a ter um peso maior. Olha lá. Está 133 pontos positivos por estar destruindo o Império Romano do Leste. Eles odeiam, odeiam, odeiam. Ou seja, vira meio que uma bola de neve, né? Quando você começa a fazer aliados, os aliados dos aliados começam a gostar de você, porque você é aliado dos aliados deles e por assim vai. E tem uma hora que começa a meio que dividir o mundo entre normalmente duas, três facções grandes assim. Tipo, uma guerra mundial. Nem sempre é o que acontece, mas tem uma boa chance de acontecer. Será que eles aceitariam uma aliança? Não. Ainda não. Mas quem sabe no futuro? Opa. Aliança defensiva? Também não. Ok. Só isso. Será que eles dariam um pouquinho de angibia e money plus? Eles têm uma grana violenta ali. Moderada? Pedir um pouco menos, será que ele daria? Tipo, aí, mano. Aê, esses caras são muito bons. Amigo rico é outra coisa, né? Bom, vamos lá e terminar esse turn. Os amigos egípcios ainda estão recrutando mais gente para o exército deles. Eu só estou esperando eles saírem da cidade para fazer aquele plano, entre aspas, maquiavélico. Opa! Saíram os guerreiros, como previsto. Já que eles não tinham nada para dominar para esse lado. Eles foram para o sul. O problema por mim está ótimo. Perfeito. Ah, rapaz, será que eu faço isso? Será que eu não faço? Aquele momento que você tem que ponderar bastante suas decisões. Ó, se você tem bastante influência, né? Poderia adotar alguém, porque a nossa família é pequena e mais pra frente a gente vai começar a ter tanto general fora da família que o nosso dominion vai diminuir. Então, o nosso domínio adotar, o que eu adotaria? Zamir, general, ali, 20 anos de idade. É ele mesmo? Sim mesmo. Vou tentar adotar você. Contra a partida, nós precisamos... Ah, mas ali é uma cidade, né? Então vai ter que ser você de novo que vai liderar. Só se eu passar as catapultas para outro exército. As catapultas vão comer o movimento ali dessa galera. Vamos ver como é possível. Vamos ver como é possível, meu senhor! Advanta! Faz o exército, meu senhor! Meu senhor! Até o seu mandato! Declarar a guerra, traindo a Judéia. Não, não precisa vir a Judéia. Você é capaz de não aceitar. Vem aqui. Advanta! Exército massivo ali, eles não têm defeito. Nós fizemos esse setilmento para você, meu senhor! Outra traição, né? Traíra pra caramba. A gente não quer saquear nada mesmo, que vá ganhar um dinheirinho ali razoável, porque a gente não quer diminuir as nossas relações ali com o Egito. O objetivo não é acabar com o Egito. O objetivo é transformar num Puppet Sage. Subjulgar. É isso tudo, meu senhor? Subjulgado. A gente pode acampar com você. Nesse lado, acho que dá, hein? Acampar você pra cá. Você ali perto. E você aqui. Aqui perto. Estão os três ligados por aí? Então, então. Qualquer um que ataca vai ter que lutar contra as três hordas. Ideal é a gente ter mais uma horda pra sempre andar em inúmeros pares, né? Porque você tem dois exércitos preferencialmente completos, que um protege as costas do outro. Esse exército aqui acabou de dar mais uma tradição. Tentador. Eu diminuei ainda mais os custos de manutenção. Acho que eu vou. Também é aí. Recrutamento. Ele vai ser uma tropa que recruta bastante. Então, vamos lá. Agora, a gente também pode fazer aqui, ó. Levi. Acho que é Levi Local Troops. Ou seja, a gente tem um Poverty Station, né? Eles submissam nós. E nós podemos recrutar as unidades deles como se fosse parte do nosso exército. Por custo normal. Dessa vez, só tem disponível aqui o carinha que taca lança. Eu não tô muito afim da experiência que taca o lança. Então, eu não vou recrutar dessa vez. Mas, mais pra frente, pode aparecer legionário, romano, coisa do tipo. E aí, fica mais interessante. Bom, vamos lá, gente. Só tem três agora nessa tropa. Vamos fazer mais os piqueiros. É bom ter um pessoal que não depende tanto de estar de frente pro inimigo. Então, vamos ver uns caras de espada aqui. Tá bom? Tá bom. Três ao limite, né? Se tiver quatro, vai demorar dois. Ou seja, a gente só pode treinar três por turno. Você... Ah, sim. Você ganhou ali. Você ainda não tem nenhum... Alguns itens especiais, seguidores e tal. Então, vamos ver se tem alguma coisa de dinheiro. Influência pessoal, talvez. É. Não tenho nada, muito dinheiro. Então, melhorar a carga do comandante ali. Diminuir a moral. Mas ele não é atacantificado. Isso aqui que aumenta a autoridade mesmo. O moral quando tá reforçando, tá ótimo. Você vem pra cá e... Que bônus que eu dou pra você. Que bônus. Esse aqui. Porque aí depois eu pego esse bônus aqui. Que mais integridade pra todas as ordens. Então, ele vai ser meio que político. Eu vi ali um... Uma pessoa interessante pro general. Pra ver. Influência pessoal. Nosso líder da facção. Que a gente gasta bastante influência. Até pra defender as ações dos nobres das outras casas. Então, talvez seja um investimento decente. Em contrapartida. Isso aqui vai liberar. Aquele cara que dava bônus contra romanos. Será que ele já tá liberado? É o próximo turno. Tá liberado. Isso aqui é uma ordem lutadora também. Então, vale a pena. Mas é ex-moral de quando tá reforçando. Tá tudo a tudo. É só isso. Vamos ver como tá a nossa situação. Nós não somos muito confiáveis. Não é reliable. Mas. A gente faz o que pode. Nossa, essa need. Será que ele diminuiu? Eles não gostam que a gente tá... Que a gente é aliado de Judéia. Porque eles estão muito próximos. Então, provavelmente tem uma hora que eles vão atacar a Judéia. E a gente vai ter que quebrar a aliança. Será que a gente pode quebrar a aliança já? Não, tem que esperar dois turnos pra não ter penalidade. A gente não pode simplesmente sair valendo acordo com todo mundo. E cancelando no próximo turno. Tem que ter palavra. E a nossa palavra já tá muito danificada. Então, não vamos tomar esses riscos. Deixa dois turnos a gente faz isso aí. Ok? Ok. Essa ação aí deve estar debulhando ali os coitados romanos. Não tem nem olho pra ver o que tá acontecendo aqui nesse canto do mundo. Ô louco, Romano. Ô louco. Tá vindo pra cá enchendo nosso saco. Você não tem mais o que fazer? Lógico que você tem. Tem muito o que fazer. Egito acho que vai dominar ali uma cidade. Vai crescer o território deles. Provavelmente eles vão ter uma rebelião pra ter que lidar. dominar ali embaixo. Adotamos uma pessoa. O Zamir ali. Nosso filho, o Zamir. O Zamir não tem esposa. Talvez eu deva mandar ele pegar uma. Ou eu mando ele tentar pegar um rank maior. Ele ainda é muito novo. Ele provavelmente vai ter que pegar esse rank de novo nessa... Essa é a posição política. E você? Você pode subir. Vai ser subindo. Vai ficar ninguém no seu lugar. Como que é o bônus, né? Instrução, ordem pública, não importa. Ah, diminui a manutenção. E faz todo mundo recuperar um pouco mais rápido. Nossa, bem mais importante. Tá vendo? Esse aqui ele já cumpriu 7 de 8 turnos nessa posição política. Então ele pode se aplicar pra próxima. Precisa de 24 anos. 20 influência. E rank 2. Aí tem a próxima. Ele vai precisar cumprir um pouco. Mas fora isso ele teria tudo que precisaria. E por assim vai. Tá bom, Caliçar. As construções aqui terminaram. Podemos construir um pouco melhor aqui. Vamos ver. Moral é que diminui menos integridade. Eu não gosto disso aqui de baixar. Vai dar moral mesmo. C tem quase 6. Detalhe, né? Naquela horda ali custou 6 pra gente fazer. A próxima horda vai custar 8. Cada horda vai aumentando de 2 em 2. Então vai ficando um pouco mais demorado pra gente expandir, né? Entre astros expandir nosso território. O que eu tô fazendo? Será que eu faço alguma construção? Eu espero. Eu vou esperar, hein? Você. Você tá crescendo aí. Pode crer. Eu vou esperar então. Começar a me mover talvez pro sul. Atacar aquela cidade ali. Aquela ali também é parte do território egípcio. Seria interessante deixar ali com... Opa, ele já tem a... Nossa, rapaz. Rebelou? Não sei se os mercos da terra. Garamaitis. Garamaitis. Esse cara lá do outro esquinto dos infernos. Eles estão em guerra com Roma. Eles estavam atacando Roma. Que era ali. Aqui, né? Mas já que destruíram, agora eles estão ali perdidos. Tomara eles saem ali daquele território e vão lá pros outros campos. Deixa eu descer. Também não quero descer porque vai ter uma rebelião no próximo turno. E talvez o Egito não esteja ocupado pra defender, né? Agora eles são nossos vassalos. Talvez seja a nossa obrigação. Ah, como eu falei. Tropas romanas disponíveis pra gente recrutar. Então. Vamos acampar aqui perto de Alexandre. E... Treinar umas tropas. Acho que nem vou fazer o cara de espada. Porque a gente pode fazer uns legionários romanos. Eu gosto bastante deles. Fazendo o C. Uns piqueiros aqui. Depois eu passo pra outras ordens. Contra a partida. Pega esses dois caras aqui. Recruta. Na hora. Cadê? Tem um aqui. Faz um upgrade legal. Eles tem um custo de manutenção. Não. Achei que ia ser mais alto, hein? 126. A gente tem uns bônus legais pra... Manutenção. Ok. Ok, então. Você tá ali perdido. Acho que eu deixar você aqui desse lado. Você tá seguro, né? 19 ali. Apesar que esses caras aqui não contam. Mas você tá seguro ali. Vou deixar você aqui perto do nosso... Nossa amigo aqui. Ok. Só isso. Pesquisa. Tudo em ordem. Diplomacia. Todo mundo me amando cada vez mais. Porque eu tô atacando os romanos. Menos os romanos e seus aliados, lógico. E ok. Bom, é. Por enquanto é só. Obrigado pela atenção. Pela audiência. Se vocês gostaram, deixem um like. Se vocês têm interesse em seguir essa série. Ou outras que eu posso estar produzindo. Se inscrevam no canal. Obrigado. E até mais. Falou.